A vida acabou de me dar uma ordem de restrição. Não posso chegar nem perto do amor. Fujo dele como o diabo foge da cruz. Até porque eu jamais irei perdoá-lo pelo que fez comigo. Eu até já acreditei nele. Não posso dizer que ele não existe. Eu o vi, vivi, senti cada fase de sua passagem por mim. Mas o rastro de destruição que ele deixou me faz odiá-lo mortalmente. Com essa experiência desastrosa, me restou-me apenas uma reflexão. Aqueles que já nascem com o coração de pedra são verdadeiros sortudos. Fogem de qualquer possibilidade de encontro com o amor. Mas sem nenhum remorso, sem culpa, sem dores no peito. Pois não conhecem outra coisa a não ser a indiferença, a frieza, a insensibilidade. Triste mesmo é quando já se acreditou. Quando foi construído e depois destruído. Quando ainda restam escombros de histórias não terminadas. Sombras, visões de algo que um dia foi a melhor coisa do mundo. Há tempos eu fujo do amor. Mas embora eu tente manter essa minha pose de durão, incrédulo, pessimista. Dentro de mim ainda mora uma pequena partícula do que um dia fui. E por mais que firmemos um pacto de não nos aproximarmos um do outro. Eu sei que ele me observa silenciosamente. Esperando a hora certa de dar o bote. Quem sabe eu seja envenenado mais uma vez. E propositalmente não corra atrás de antídotos. Pois quem um dia conheceu o amor, por mais que o demonize e se blinde dele, sabe que um dia ele voltará com tudo. E não adianta mudar de endereço. Ele já morou aqui. Já decorou o caminho. Quem um dia conheceu o amor, sabe que no fundo ele é bom e viciante. E depois do prazer de mergulharmos nele, age como toda e qualquer droga. Nos mata, lenta e silenciosamente.